Ex-Professor Contratado Círa Continua Exízi Círa Ninha Direito e a Ministério da Educação Ex-Professor Contratado Círa Quartane Continua a aloação onde exízi o Ministério da Educação Atufote de Sejão Loloz com Círa N Direito Tamba Ex-Professor Círa Ne Sacrifica-an durante Tinambara Ode Hanor em Estudante Círa Ex-Professora Contratado Merlinda Soares De Jesus Triste Tebes Tamba Kousnia Oan Nebemak Feinfulentolo Kode Hamri Kihalorumanas Atu Exízi Ninha Direito Nébemak Feinfulentolo Kode Hamri 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 K O ex-professor contratado Sira, que participa do teste da Bolsa Candidatura do Ministério da Educação, no teste da área especializada. O Ministério da Educação bloqueou no concurso público da Bolsa Candidatura, na primeira e na segunda fase, mas o problema do professor e a escola Sira e a Territura Nacional se dão resolvidos. Também o professor Sira NB passa até esta candidatura, vai desde o primeiro, segundo e terceiro ciclo, ensino básico. Equipa Cobertura, ZMN.